Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o cronograma do Prouni, o Censo Escolar 2017 e a troca de experiências entre MEC, FNDE e FUNAI para a construção de escolas indígenas. Também temos uma boa notícia para as merendeiras. O projeto de construção de 50 escolas indígenas na região do Rio Negro, no Amazonas e as diretrizes para a Política Nacional das Obras entraram em debate no Ministério da Educação. A ideia é que aqueles que trabalham diretamente com os indígenas auxiliem os arquitetos do FNDE responsável pela execução das obras na elaboração do projeto. Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, essa parceria vai contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Durante uma reunião, equipes do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE e Fundação Nacional do Índio, FUNAI, trocaram experiências sobre a construção de escolas indígenas na região do Rio Negro, no Amazonas. Com 35 anos de experiências em construções para os povos indígenas, o engenheiro da FUNAI, Renato Sanches, apresentou as equipes, maquete, fotos e projetos que já foram realizados em várias aldeias. No próximo dia 18 de junho, uma equipe do MEC deve visitar São Gabriel da Cachoeira para apresentar à comunidade indígena da região o projeto inicial que deve viabilizar a construção das primeiras três escolas. Na região do Rio Negro, existem mais de 60 mil indígenas de mais de 30 povos. O Censo 2015 apontou que existe um déficit de quase mil escolas indígenas. Atualmente, segundo o levantamento do MEC, os alunos têm aulas em escolas improvisadas que funcionam em igrejas, centros comunitários e até na casa do professor. Em visita à região em dezembro do ano passado, o ministro Mendonça Filho já tinha demonstrado preocupação em relação à educação indígena dos povos do Rio Negro. Por isso, na época, durante a Conferência Regional Rio Negro Educação Escolar Indígena, firmou o compromisso de construir 50 escolas indígenas que atenderão os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos. E já começou a primeira etapa da coleta de dados do Censo Escolar 2017. A pesquisa acontece todo ano. O sistema EducaCenso vai ficar disponível até o dia 31 de julho para a primeira etapa, que reúne os dados da matrícula inicial. No início de 2018, acontece a coleta da segunda etapa, referente à situação do aluno. As informações são usadas principalmente para a definição de políticas públicas de educação. Dados como escolas, turmas, alunos e profissionais em sala de aula de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica e educação profissional devem ser preenchidos pelo diretor ou responsável pela unidade escolar, com o apoio das secretarias municipais e estaduais, diretamente no sistema EducaCenso. O levantamento permite compreender a situação educacional do país. As informações devem ser precisas, pois dão subsídios para o repasse de recursos do governo federal, além de guiar as políticas públicas de educação. Os dados preliminares também são utilizados no planejamento e aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, Saeb, por meio de um dos seus instrumentos, a Prova Brasil. As médias de desempenho dos estudantes do Saeb, junto com as taxas de aprovação obtidas por meio dos dados do Censo, vão compor o próximo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Na página do Censo Escolar, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, na seção Matrícula Inicial, é possível conferir informações detalhadas da coleta do Censo, com acesso aos documentos de preenchimento, às perguntas frequentes. E para o gestor que tiver dificuldade em preencher os dados, o INEP disponibilizou um passo a passo, tanto em seu portal quanto em seu perfil no YouTube. São vídeos tutoriais com explicações práticas. O objetivo é ajudar os diretores ou responsáveis pelas escolas, além das secretarias municipais e estaduais de educação, a repassar os dados para o sistema EducaCenso. Essa primeira etapa está disponível até 31 de julho. E atenção estudantes que participam do programa Universidade para Todos, o ProUni. Fiquem atentos ao cronograma para concluir o processo. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, já foi divulgado. Agora, os estudantes devem ficar ligados nas datas de confirmação das informações, que devem ser feitas até o dia 19 de junho. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 26 de junho. Nesta fase, os estudantes devem comprovar as informações de 26 a 30 de junho. O prazo para participar da lista de espera é de 7 a 10 de julho. E as datas para comprovação dos dados pelos candidatos da lista de espera são 17 e 18 de julho. Neste processo seletivo, o segundo de 2017, são ofertadas quase 148 mil bolsas, quase 18% a mais do que no ano passado. Desse total, mais de 67 mil são integrais e quase 80 mil parciais, em mais de 27 mil cursos de 1.076 instituições particulares de educação superior em todo o país. O ProUni é voltado a alunos que estudaram em escola pública ou particular com bolsa integral. Participam da seleção estudantes que fizeram o Enem de 2016, tiraram um mínimo de 450 pontos e não zeraram a redação. Também podem concorrer às bolsas estudantes com deficiência e professores efetivos da rede pública de ensino. Os cursos com o maior número de vagas são administração, pedagogia e direito. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os que oferecem mais bolsas do ProUni. E agora uma boa notícia para as merendeiras de todo o país. As inscrições para a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar foram prorrogadas até o dia 26 de junho. A ideia é incentivar nas cantinas a criação de refeições mais saudáveis e saborosas. E a gente tem muito bom exemplo por aí, não é mesmo? As merendeiras concorrem a diversos prêmios, entre eles uma viagem de intercâmbio ao Caribe. Participe! É só entrar no site melhoresreceitas.mec.gov.br Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!